A Cacimbinha e a pegação é pra tocar no paredão Lá vem a rapariga dizendo que me quer Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher Lá vem a rapariga dizendo que me quer Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher Lá vem a rapariga, cadê? Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com paz e me apaixonei Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com paz e me apaixonei Ai bebê, vem bebê Chega pro papai que o papai ama você Ai bebê, vem bebê Chega pro papai que o papai ama você E pra cantar comigo ele que é o Falcão O rei da Cacimbinha Bora que a pegação, pau, brincadeira moço Lá vem a rapariga dizendo que me quer Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher Lá vem a rapariga dizendo que me quer Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com paz e me apaixonei Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com paz e me apaixonei Ai bebê, ai bebê Vem com a Cacimbinha, Cacimbinha ama você Ai bebê, ai bebê Vem com a Cacimbinha, Cacimbinha torna você Ai bebê, vem bebê Chega com a pegação, pegação ama você Ai, bebê, vem, bebê Chega com a pegação, a pegação ama você É, que é a pegação, meu irmão Tamo junto, John Coisa boa no mundo é raparismo Cê sou tão viciado em rapariga Que às vezes eu dou 50 real, minha mulher Pra atorar, ela só pra calvície Ali, brincadeira, moço Chegou a pegação, hein Tá gostosinho Louca, essa mina é louca Dá água na boca Quando vejo ela rebolando o bumbum Ligo o paredão, já fica oriçada É especialista quando é pra mexer a rala Já chamei pro rolê, ela não quer sair Quer sentar com os malocas, ela só quer curtir Suou minha cabeça, aumentou minha pressão Toda vez que ela rebola Quando ela mexe, meu coração faz Quando ela mexe, meu coração faz Quando ela mexe, meu coração faz Essa tua raba Louca, essa mina é louca Dá água na boca Quando vejo ela rebolando o bumbum Ligo o meu paredão, já fica oriçada É especialista quando é pra mexer a rala Já chamei pro rolê, ela não quer sair Quer sentar com os malocas, ela só quer curtir Suou minha cabeça, aumentou minha pressão Toda vez que ela rebola Bum, 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 bum Quem ela mexe, meu coração faz Essa tua rapa é uma asga É o pegação, a banda dos paredão, hein Bota, 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 bota Meu parceiro vira o CD, asga A pegação chegou, que cena, hein Aumenta, aumenta Tu quer flores ou bombô novinha E ela vem com a tropa pra cima do paredão Chiclete na boca e o rei tá na mão Pede pra o estronda, solta aquele batidão Que saia bem curtinha, vai mozando o pagadão E ela vem com a tropa pra cima do paredão Chiclete na boca e o rei tá na mão Pede pra o estronda, solta aquele batidão Que saia bem curtinha, vai mozando o pagadão E ela desce, solta e vai mozando o pagode E ela desce, solta e vai mozando o pagode E ela desce, solta e vai mozando o pagode Ai, ai, rasga E ela desce, solta e vai mozando o pagode E ela desce, solta e vai mozando o pagode E ela desce, solta e vai mozando o pagode Ela vem com a tropa pra cima do paredão Chicletinho na boca e o veio tá na mão Pé de pau, estronda, solta aquele batidão E só é bem curtinha, vai mostrando o pacadão E ela vem com a tropa pra cima do paredão Chicletinho na boca e o veio tá na mão Pé de pau, estronda, solta aquele batidão E só é bem curtinha, vai mostrando o pacadão E ela desce, sobe, vai mostrando o pacote E ela desce, sobe, vai mostrando o pacote E ela desce, sobe, vai mostrando o pacote Ai, que cena, ai, ai E ela desce, sobe, vai mostrando o pacote E ela desce, sobe, vai mostrando o pacote E ela desce, sobe, vai mostrando o pacote Com vinha, se eu te pego, tu vai te virar Pá, pô, 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 pô Já não acreditava mais no amor De tanto que eu sofri eu fui usado Você apareceu e me mudou E deixou o vaqueiro apaixonado É parceria toda hora, todo dia Na tristeza, na alegria Você é meu fechamento Um mulherão que abalou as estruturas Uma galega sempre escura que mudou meu pensamento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro E o peito é que o amor não é só de momento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro E o vaqueiro se rendeu ao sentimento Já não acreditava mais no amor De tanto que eu sofri eu fui usado Você apareceu e me mudou E deixou o vaqueiro apaixonado É parceria toda hora, todo dia Na tristeza, na alegria Você é meu fechamento Um mulherão que abalou as estruturas Uma galega sempre escura que mudou meu pensamento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro E fez ver que o amor não é só de momento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro E fez ver que o amor não é só de momento E o vaqueiro se rendeu ao sentimento A pressão dos paredão chegou Vai pega a ação Ela não entrega o jogo, é bem discreta Se me vê no baile ela sempre espera Eu chego junto, mando a conversa Tá doida pra sentar, mas não se desespera Fica me olhando com aquele jeitinho Quer fazer nível rádio, mas só quero meu colinho Ela vai passar a noite todinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha E ela vai passar a noite todinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha A pressão dos paredão é Que é o pega a ação Ela não entrega o jogo, é bem discreta Se me vê no baile ela sempre espera Eu chego junto, mando a conversa Tá doida pra sentar, mas não se desespera Fica me olhando com aquele jeitinho Quer fazer nível rádio, mas só quero meu colinho E ela vai passar a noite todinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha E ela vai passar a noite todinha Ela vai passar a noite todinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha E ela vai passar a noite todinha Ela vai, vai No quarto espelhado dando aquela sentadinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha Bora, salvinho, bora, salvinho Capricha, meu filho, chama Bota, 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 bota no fora e dá uma pegação Chama, chama, chama E eu vou dar um fim nessas brigas da gente Nós somos muito diferente Melhor cada um pro seu lado Já não existe sentimento aqui Nem em você e nem em mim A gente junto tá errado Mas quando eu vou me despedir Você deixa a toalha cair Eu caio Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Chama no piseiro Vai, 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 vai Vai, pegação Mas quando eu vou me despedir Você deixa a toalha cair Eu caio Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Ha ha ha! Tá gravando, tá, tá? Bora botar os restedão pra tocar Hoje vai ter piseiro, os paredão que vai tocar Tu vai descer gostoso, quicando gostosinho Eu vou te dar um tapa, um tapinha com carinho, vai doer Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói Pressão papai, esse wig é esse meu fim Hoje vai ter piseiros, paletão que vai tocar Tu vai descer gostoso, quicando gostosinho Tu vai descer gostoso, quicando gostosinho Eu vou te dar um tapa, um tapinha com carinho, vai doer Graça meu filho Chama na pressão dos paletão, hein? Vai, vai Chama na pressão dos paletão Bora botar pra rasgar nos paletão, hein? Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque sabe que o pai é que encaixa diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Que eu vi toda hora o barulhinho da maldade Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque sabe que o pai é que encaixa diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Que eu vi toda hora o barulhinho da maldade Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando tu bate na raba Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando bate a impressão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo tapão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo tapão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo tapão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo clapão Estourou! Arrrrrrrurro Toca menino! Chá! Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque saber que o pai aqui em caixa é diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Eu ouvi toda hora o barulhinho da maldade Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque saber que o pai aqui em caixa é diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Eu ouvi toda hora o barulhinho da maldade Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando tu bate na raba Eu tô viciada, eu tô viciada É só no papapá e pré-pressão A pregação batendo e ela pedindo o tapão É só no papapá e pré-pressão A pegação botando e ela pedindo o tapão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando, estourou, salveu Que cena, hein? Galera nos paredão de som A pegação botando, estourou, salveu